Vem correndo pra cá, aproveitando as promoções dessa semana somente pra você, cliente Shop Tour, aqui na Peugeot Precisa, São José dos Pinhais. O setor de semi-novas é interessante porque eles têm carros multimarcas por aqui, bandeiras assim, variadas. Agora, interessante, Ferreiro, todos os carros revisados com galetinha, nota fiscal, tranquilidade na conta, né? Tudo, tranquilidade total, financiamento até 60 vezes, você, cliente Shop Tour, vem pra cá, vem fazer o melhor negócio. Que legal isso, hein? Esse daqui é um Classic, que ano é esse? Classic 2008, esse carro é Flex, tá, Arquete, desembaçador esse carro, impecável. Quanto? Vou fazer nesse carro R$17.500 pra cliente Shop Tour. Muito bom, e você tem um Polo aqui, ó, Sedan, depois tem aqui uma Space Fox, agora depois eu quero falar daquele Cianão ali, ó. Cianão é um carro legal também, o pessoal procura muito, inclusive, com essa frente nova aqui já. Isso, Nenê, esse é um HLX 1.8, dual lógica esse carro. Belo carro, hein? Mercado dele ainda hoje é R$35 mil, cliente Shop Tour, tem que falar que assistiu no Shop Tour, vai pagar apenas R$29.900 nesse carro. Muito bom, isso, corre pra cá que tem muito mais ofertas pra você, exatamente aqui na Peugeot Prestige, Avenida das Torres, é isso? R$17.900. Certo, e o telefone qual é, Fernando? R$35.23.7800, vem pra cá. Vem pra comprar seu carro.